A segunda crítica, aqui não é uma crítica, é uma visão alternativa para esse resultado do Taylor que aumentando a taxa de juros, cai mais do que a inflação, cai a inflação. Vantagem comparativa dos instrumentos de política econômica. Primeiro, o que é vantagem comparativa? Vamos dar o exemplo do livro do Samuelson. Samuelson dizia o seguinte, minha explicação é muito criativa, torna o problema fácil. Ele diz, olha, eu sou, eu, Paul Samuelson, autor do Introduction to Economics, sou um economista muito melhor que a minha secretária e bato a máquina muito melhor do que ela. Então, talvez, se eu não fosse economista, eu deveria demitir lá e virar, continuar economista e datilógrafo dos meus próprios trabalhos. Esse não é um raciocínio econômico correto. Porque, apesar de eu ser melhor em economia do que ela, em datilografia do que ela, eu sou muito melhor em economia do que ela, do que eu sou melhor datilógrafo do que ela. Eu tenho, eu sou melhor nos dois, nas duas atividades, mas eu sou muito melhor na atividade economista do que na atividade datilógrafo. Então, vale a pena para nós dois juntos, eu pagando um salário para ela, eu fazer só economia e ela fazer só datilografia. Esse é o princípio das vantagens comparativas. Aí tem a continuação, que vantagens comparativas é o modelo estático. Então, se a secretária ouvisse o professor com muito respeito, mas fosse a faculdade e estudasse talvez até a economia, ela ia estar numa situação melhor. Porque, rapidamente, depois desse livro, uns 30 anos depois, apareceu o computador e aí o professor datilografa os seus trabalhos diretamente e ela estaria desempregada. Então, era bom que ela treinasse para ser economista, porque ela não nasceu secretária, nem precisa ser secretária até o resto da vida. Aí ia se preparar para uma mudança tecnológica. Bom, esse mesmo princípio existe proposto para a política econômica. Você deve ligar instrumentos de política a objetivos. E você deve ligar, vamos chamar aqui instrumento e objetivo. E DO, DI, é a potência do instrumento. É a vantagem comparável. DO, quanto você muda no objetivo mudando esse instrumento. Vamos fazer em termos de elasticidade. N-O-I. Você deve alocar um instrumento àquele objetivo onde a elasticidade for maior. Certo? Isso é um trabalho do Mundell. Mundell, economista canadense da Universidade de Chicago, portanto monetarista. Se você não fizer isso, você gera, além de um desperdício, uma instabilidade. Eu usar a Vale do Rio Doce para aumentar o emprego. Vamos dizer que eu tenho dois instrumentos. A Vale de Força Estatal, você aí aumenta o emprego. E a outra é a política de juros. Eu vou criar uma distorção, obrigando a Vale a criar emprego, quando o problema de emprego é um problema de taxa de juros, por exemplo. O que isso tem que ver com o regime de metas de inflação? A política de juros afeta a demanda agregada e a taxa cambial. Em todos os países, inclusive no Brasil. A demanda agregada, ela afeta através do investimento, que é o livro-texto, e da oferta de crédito, que afeta investimento, e afeta consumo e outras despesas. E a taxa cambial, que no mundo de mobilidade financeira, a taxa cambial do Brasil é igual, a taxa de juros do Brasil é igual, a taxa de juros internacional, mais o risco Brasil, mais ou menos a expectativa de valorização da taxa cambial. Quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, ele impacta a demanda agregada e impacta a taxa de juros. Certo? Ele aumenta essa taxa de juros aqui. O que pode gerar uma entrada ou uma saída de moeda estrangeira no país. E pode gerar uma variação da taxa cambial, depende de quantos dólares entram. Está certo? O Banco Central brasileiro adota a política de taxa de juros, dizendo que o impacto é a demanda agregada e aqui é pequeno. Será que é pequeno? Para saber se esse é o instrumento correto para controlar a demanda agregada, eu preciso comparar a elasticidade, vamos dizer assim, da demanda agregada com relação à variação da taxa de juros e da taxa cambial com relação à taxa de juros. Se o impacto relativamente a outros instrumentos, vamos dizer aqui, política fiscal, a política fiscal também afeta a demanda agregada e também afeta os juros do Brasil. Se essa elasticidade for maior da demanda agregada do que a taxa cambial, comparativamente a essa, ele está certo. Se, ao contrário, ele afetar mais a taxa cambial do que a demanda agregada, é melhor usar a política fiscal e deixar os juros de lado. Esse é o princípio de vantagem comparativa para o instrumento de política econômica, que eu vou ilustrar descrevendo verbalmente. Vamos supor que o Brasil, no ano de 2004, tenha uma pressão inflacionária e superávit no balanço comercial. Já está exportando mais do que importa, mas tem a pressão inflacionária. O governo tem dois instrumentos. Segurar a demanda agregada com cortes fiscais, que é fácil de falar, mas difícil de fazer, mas é uma alternativa. E a outra é aumentar a taxa de juros. Se ele aumenta a taxa de juros, não, a política fiscal não consigo mexer, não quero mexer. Eu vou controlar a inflação pelo regime de metas de inflação com a taxa de juros. Então, eu ponho a taxa de juros lá em cima. O que vai acontecer? Vai entrar uma porção de dinheiro estrangeiro no Brasil. E ele deixa a taxa cambial cair. Ele está segurando a demanda agregada por dois mecanismos. Primeiro, pelo mecanismo tradicional, menos investimento, menos consumo. E o segundo, porque com a taxa cambial sobrevalorizada ou mais barata, o dólar vai dizer, vamos dizer, vai a um real, nós vamos importar um bocado e exportar menos. Está certo? Nós geramos uma redução da demanda agregada importantíssima. E talvez por aí a gente reduza a inflação. Se a história acabasse aí, não tem problema nenhum. Fez, acabou. Mas ele pode começar a gerar um problema no balanço comercial. Está entrando o dólar demais, taxa cambial caiu demais, nós estamos com um déficit de exportações menores que as importações. Como corrigir isso? Baixa a taxa de juros. Gera inflação? Ou compra dólares e corrija a situação anterior? É essa a questão que a gente está discutindo. Então, a pergunta, no caso do regime de metas de inflação, combate-se a inflação porque a elevação dos juros diminuiu a demanda agregada ou porque ela valoriza o dólar? Essa é a questão. Ela sempre valorizará o dólar. Ou seja, ela valoriza mais o dólar do que reduz a demanda agregada? Essa é a designação correta de instrumentos de política para objetivos de política? Outro exemplo trivial. Eu tenho azia e dor de cabeça. Para ver se vocês entendem o que eu estou dizendo. Eu não tenho azia nem dor de cabeça. Pelo menos agora. Para azia eu tomo aspirina e para dor de cabeça eu tomo sal de fruta ainda. A aspirina pode diminuir a dor de cabeça mas ela causa um problema estomacal. E o sal de fruta ainda pode combater a dor de cabeça mas não resolve... Pode combater o problema estomacal mas não resolve a dor de cabeça. Então, não preciso explicar para vocês. Os dois têm impacto nas duas coisas, na cabeça e no problema estomacal. Mas eu sugiro que vocês usem o sal de fruta ainda para o problema estomacal. E a aspirina para a dor de cabeça. Essa é uma alocação ótima de instrumentos. É o mesmo problema que a gente está fazendo aqui. E a grande crítica que se faz ao regime de metas de inflação no Brasil. Ele está combatendo a inflação ou ele está criando uma sobrevalorização cambial? Ele está fazendo as duas coisas. Mas a sobrevalorização cambial é apenas o resultado da política de metas de inflação? Essa é a forma de combater a inflação que vai dar um equilíbrio? Ou você combate a inflação, cria um problema de balanço de pagamentos, aí muda o dólar, dá a inflação, sobe os juros, pode dar um problema de instabilidade? A observação empírica bruta parece mostrar que baixou a taxa de juros e o que aconteceu com a taxa cambial? Subiu. Ah, tem a crise da Europa, que é o fator talvez mais importante. Mas, sem dúvida, saíram recursos estrangeiros e moedas estrangeiras do país. Estavam curtindo um juros real de 4%, 5%, agora é 3%, 2%, com risco Brasil, foram embora. E o dólar subiu. Está certo? Então, o regime de metas de inflação é o regime adequado? Essa é a pergunta. Será que não seria mais adequado? E eu não estou respondendo que sim, nem sugerindo que sim. É para a gente pensar. Fixar a taxa de juros de forma que taxa de juros brasileira mais expectativa de desvalorização, mais risco Brasil fosse igual à taxa de juros que se pratica lá fora? Para o Brasil? Entenderam? Aí falaram, e a inflação, o que faz? Eu assisto o curso de finanças público. Eu não tenho a resposta aqui. Não, para a inflação seria usar os gastos do governo e os impostos. Só que o governo, a área fiscal, não tem a flexibilidade que a área monetária tem. Você não pode. Aumenta o imposto, agora diminui o imposto, faz Belo Monte, agora para, 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 não faz mais, agora faz de novo. Não é assim que ele funciona. E para combater a inflação, você tem a política de mais curto prazo. Então, nessa aula de regime de metas de inflação, eu tratei sobre dois, tratei de dois temas. Primeiro, eu convidei vocês a pensarem que em vez de ser a coordenação de expectativa, a política de controle da taxa de juros, no mundo financeiro que nós vivemos, aumenta a remuneração do dinheiro. Aumenta a remuneração dos ativos financeiros líquidos no curto prazo. e é isso que reduz a demanda agregada. É uma alternativa. Acho que, estatisticamente, precisaria pensar como é que se verifica qual é uma e qual é a outra. Não é trivial. Pode ser que seja impossível distinguir as duas alternativas. Mas uma é mais realista do que a outra. Segundo, será que o regime de metas de inflação no Brasil é uma alocação correta de instrumento ao objetivo? Será que a avaliação da taxa de juros afeta relativamente mais a demanda agregada ou a taxa cambial? Ou seja, a gente combate a inflação às custas de uma importação desnecessária ou que possa gerar problemas posteriores de uma importação desnecessária de dólares. Dólares, francos, iens. Pode ser que seja uma alocação incorreta. Também é um problema empírico. Mas os dados o comportamento da economia brasileira indica que você acaba combatendo a inflação com um desvio da demanda agregada para o resto do mundo, um efeito demanda agregada e um barateamento do que se importa. Um efeito preço. Taxa cambial menor, gasolina menor, soja menor, trigo menor, pão menor, automóvel mais barato e assim por diante. Se for esse o caso, se esse for efeito relativamente mais importante, é uma política não sustentável. Você está pagando os donos do dinheiro para ficarem com o dinheiro não aplicado, bancos e pessoas e empresas. Segundo, você está comprometendo a sua balança comercial no longo prazo em nome do combate da inflação no curto prazo. A base do pensamento é a mesma. O dinheiro é na economia capitalista em primeiro lugar imprescindível, ela é base da economia capitalista, mas é uma alternativa de investimento que gera desemprego. Está certo? A economia capitalista é cheia de incertezas e não de risco e você tem nessa economia a possibilidade de ficar olhando a banda passar até você achar uma oportunidade interessante. Essa oportunidade de ver a banda passar sem cantar e sem sair à rua é só o dinheiro que dá. Está certo? A diferença é que eu estou dizendo o dinheiro em 2012 não é papel de poder do público mas depósito à vista. Em 2012 o dinheiro é títulos curtos do governo brasileiro e americano. Nós inventamos ou o mercado financeiro inventou ou a história inventou algo muito melhor do que o dinheiro. Está certo? é um dinheiro que cresce sozinho sem risco. No modelo do Keynes se troca liquidez por rentabilidade. Apareceu um novo produto que tem liquidez e rentabilidade. Ainda é menor que a rentabilidade de um ativo menos líquido mas ele é rentável e é líquido. E a política monetária do Banco Central aumenta a rentabilidade para combater a inflação. Está certo? Uma outra é um ponto importante que eu sempre esqueço eu menciono sempre mas eu repeti no padrão ouro o balanço de pagamento segurava a economia o cachorro segurava o rabo do cachorro queria balançar o cachorro. Na economia na moeda do pós-Brettonwood onde o ouro tem um papel pequeno o setor fiscal e o setor monetário estão intimamente ligados. Quem paga pela moeda é o contribuinte meu dinheiro teu dinheiro nosso dinheiro tanto na crise quanto na bonança. O Brasil passou de 94 a 2010 gastando mais do que 5% do PIB com pagamento de juros. está certo? Porque os juros eram 10% real metade do PIB era dívida das 5% de juros 5% do PIB para pagar juros por muitos anos. Falo com tranquilidade porque alguns anos eram muito mais do que 5. Então nós gastamos vamos supor que o produto seja 5 trilhões gastamos 250 bilhões todos os anos de 1994 estou chutando a data até 2010 gastamos 5% do PIB para ter uma moeda estável. Se isso for verdade aí precisa calcular comparar isso 5% do PIB com os custos do peso morto da inflação. O resultado é óbvio é uma bobagem o peso morto quer dizer irrelevante mas com os custos do imposto inflacionário pode ser alto mas nunca chega a isso. Há oito anos que estamos fazendo um investimento forte talvez maior que o investimento em educação e saúde na estabilidade da moeda. E não estamos gastando tinta estamos gastando PIB recursos reais. Está claro isso ou não? Então poderíamos refletir nesse final de aula se aí é altas filosofias predatórias é o seguinte nós vamos ter uma economia indexada agora nós temos uma moeda indexada ou seja ela cresce sozinha acompanhando a inflação o governo garante que ela renda a inflação está certo? Em vez de eu ficar discutindo salários preços e tal eu tenho a moeda depositada em dívida pública e a dívida pública dá mais do que a inflação ela cresce sozinha. E aí Legenda Adriana Zanotto